E aí, gurizada que acompanha o canal Rancho LW, tudo bem com vocês? Pra quem não me esquece, me chamo Luiz e, cara, esse vídeo é mostrando uma exposição de animais, uma feira de animais lá em Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Esse vídeo foi gravado pelo meu pai, cara, ele mostrando um pouquinho da feira que ele visitou. Espero muito que vocês curtam, então fiquem aí com o vídeo. E não esquece, cara, de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e deixar o gostei nesse vídeo. Forte abraço e curtam a feira aí com ele. Valeu! Tá aí, a gente tá na festa do coluno de Itajaí. Eu vou mostrar o que tem de galinha na exposição. Tem coisas de padrão, tem coisas que não tem padrão. Não vou poder falar muito, porque tem bastante gente por aqui, né? Mas eu vou tentar ir passando, filmando todos. Valeu! Acompanhe aí! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.